E amigos, eu sou o Batata Capopeiro E hoje eu vim fazer testes de capop na internet Porque tem coisa melhor Vocês estão apoiando muitos vídeos de capop que estão saindo no canal Então eu quero sim trazer mais conteúdo de capop Inclusive deixe sugestões de desafios que eu posso tentar fazer E também de prendas, por exemplo Eu quero fazer outro Tente Não Cantar E o que que pode ser de prenda? Então deixe essas sugestões Já deixe seu gostei também aí Pra tá me incentivando a trazer mais conteúdo de capop E compartilha pros seus amigos que curtem capop Que eu sei que você tem um amigo que curte E pra começar com os melhores testes de capop que existem nessa internet Por que não descobrir qual membro do BTS sou eu? Esse teste dirá quem é você em uma das mais famosas bandas de capop do mundo Ai, dá uma dozinha ler banda Porque a gente sabe que é grupo Mas eu entendo que fala banda Só que eu não vou ser essas pessoas chatas que brigam por isso Escolha uma planta para ter em casa Por que isso vai definir quem eu sou do BTS? Não sei Um cacto, samabaya, margaridas, orquídea, suculenta Uma dessas árvores de mentira Com certeza uma de mentira Porque eu não tenho paciência pra ficar colocando água Ou eu não vou colocar muita água e a planta vai morrer Ou eu vou colocar muita água e a planta vai morrer Então vamos numa de mentira que é mais seguro Quem é você no grupo de amigos? O quietinho, o engraçado, o charmoso, o estranho, o maluco ou o artista? Eu acho que eu sou mais um engraçado Porque eu não sou artista Você é youtuber, você é artista? O quietinho eu também não sou não Porque eu não vou mentir quando eu tô com meus amigos Eu tô aí rebulando minha raba no chão Eu também me encaixei um pouco no estranho Porque eu ouço capop Só de ser capop, eu já sou estranho Claro, eu acho que eu vou voltar no engraçado Eu faço cada piada muito legal Se tem a pena de mim, deixa eu gostei Tá vendo como eu sou engraçado? A gente sabe que é difícil, mas escolha uma música Eu nunca consegui ler o nome dessa música War of Hormones Top, Run ou No More Dream Eu tô em dúvida entre 3 Boy in love, I need your run Não, descartei boy in love Eu acho que eu vou escolher I need you Apesar que eu amo muito run Só que I need you é aquela famosa música de capop Que é perfeita Eu só finjo que isso é a coreografia E como não tem Save Me, que é a minha música favorita do BTS Vou ter que escolher outra Escolha um elemento, terra, fogo, água ou ar Eu sempre gosto muito de água Porque eu sou uma sereia Escolha uma fruta, abacaxi, melancia, coco Manga, banana ou uva Assim eu vou escolher banana porque é a que eu mais como dessas aqui E a fruta preferida é morango, morango pisa em todas essas aqui Qual é a sua criatura mítica favorita? Pega os do Ceitauro, Fênix, Dragão, Unicórnio ou Ciclope? Ué, mas unicórnio existe, gente Unicórnio claramente Finalmente escolhe uma frase motivacional Se o furacão estiver no seu caminho, dance através dele Que? Tu quer morrer? Porque o que vai acontecer é você ser sugado do furacão E ser jogado a milhões de distâncias e morrer Sempre se lembre de que você é uma linda e radiante borboleta Com esse peso aqui, meu anjo, eu não consigo nem voar Sonhar às vezes é mais empolgante do que ter Isso não faz sentido nenhum Eu prefiro ter muito mais um milhão de reais aqui na minha mão Do que ficar sonhando em ter um milhão de reais Coloque tudo em chama se precisar Se você cair, finge que foi de propósito É tipo quando você tá andando e tropeça assim E você finge que tava correndo Continue firme Ah não, é uma essa aqui do cair Você tirou o Jim Como o Jim, você é o rei do constrangimento Mas isso não impede de ser super divertido e engraçado Você também pode ter talento para cozinhar Ou talvez só goste de ser a estrela às vezes Cara, isso realmente combinou comigo, eu tô um pouco chocado E realmente eu sou o rei do constrangimento Porque eu tô fazendo vídeo pro YouTube E também eu tenho umas histórias aí que eu vivo caindo no chão Em público Eu não posso ver pessoas ao meu redor que eu tô caindo no chão Qual dos meninos do BTS seria seu namorado? Eu já tô achando que esse vídeo vai ser só quiz do BTS Será que você é a Expensive Girl do Nanjo ou a Lady do Husky? Ah, não sei falar porque não bota de roupa, menina Escolha um álbum do BTS Wings sem nenhuma dúvida Ah, não tem Wings Ah, não Wings é meu álbum favorito do BTS Mas eu acho que o meu segundo favorito é Young Forever Ah, mas eu amo her também Ah, não sei Ah, vou votar em her Escolha uma modinha Fit Spinner que eu nunca tive Slime que eu também nunca tive Inclusive eu tinha que fazer uns vídeos pra Davi no meu canal Que eu tô flopado Maquiagem, senão isso aqui é modinha Vamos parar com essa modinha então Essa mochila eu nem sei que mochila é essa Pele literalmente tudo O rosa me lê Ah, sim, muito rosinha Eu amo essa cor de rosinha Escolha uma música da qual o BTS fez cover Essa aqui não tem nenhuma dúvida Fuz do Jack Cook com o RM O cover dessa música O tanto de vez que eu já ouvi ela e chorei no meu quarto sozinho Sabe quando o cover é melhor que a música original? Esse cover Escolha uma rede social ou site Ah, isso é muito difícil Porque eu amo muito Instagram, Twitter e YouTube É meus três favoritos Eu acho que Instagram eu vou tirar Porque eu quase nunca posto foto Ah, e agora Twitter e YouTube eu amo muito os dois Tipo assim, eu amo Twitter muito pela interação Que a gente fica zoando o dia todo E o YouTube que é onde eu tô, né? Eu vou botar YouTube Escolha uma mixtape do BTS A do Jack Cook que vai sair Das três eu acho que eu gosto mais a do Jack Roll Escolha um meme Bem na frente da minha salada Gretchen pensativo, eu amo os memes da Gretchen Mônica, tá não O da Mônica já morreu O grito da Meryl Streep Jesse Bieber mal na foto O Bob Esponja é cansado, aliviado Eu tentando não falar de BTS a cada dois minutos Ai, mas eu amo o meme da Gretchen Vai ser a Gretchen pensativa Eu ouvi no cover de fuz do Jack Cook com o RM Escolha um chip do BTS V-Cook, Jin-Hope, Nanjin Sop, Yumin ou V-Minkook Isso aqui é uma surruba, né? Ué, gente, mas cadê Batata e Jack Cook? Batacook Jatata Ai, mas eu amo muito o Nanjin Por último, escolhe um filme para assistir com o seu namorado do BTS Ah, tem que ser um românticozinho, né? A princesa prometida, nem sei qual é A escolha perfeita Eu gosto muito desse filme É uma coisa assim Cantando Jurassic Park Eu gosto muito também 50 tons de cinza A Grande Virata Eu acho que eu nunca vi E A Bela Fera Que eu também não vi esse remake Assim, né? Eu posso ser uma coisa safadinha Ou uma coisa mais assim Ai, vamos cantar comigo, amor Ou uma coisa assistindo um filme de ação A escolha perfeita Jurassic Park ou 50 Ah, não Vamos de 52 Não vamos mentir, não Que a gente já pode imitar o filme ali Nós dois Você tirou o Kinajo Ixi, desculpa, Dekuque Se você estiver vendo esse vídeo Eu não queria Não queria te trair assim Mas foi inevitável Espero que você me perdoe Para a gente continuar nosso relacionamento Que isso não afete nada Nosso namoro Eu acho que eu estou ficando um pouco louco na cabeça Eu comecei esse vídeo Achei que eu ia fazer vários quiz Mas como eu já fiz dois no BTS Eu vou fazer esse vídeo temático de BTS logo Então eu quero muitos gosteis E se vocês querem mais conteúdo de Kpop E mais de BTS Tipo, exclusivo assim Porque BTS é um dos meus grupos favoritos Então eu gostaria muito mais de trazer BTS para o meu canal O legal é que tem outro quiz de qual membro do BTS você é Mas esse aqui é diferente Inclusive o BTS fez esse quiz de vídeo Então vamos lá Escolher um prato Macarrão preto, prato coreano Beef Pugol de prato coreano de carne Espetinho Pizza Yakisoba Ou massa Esses pratos coreanos eu nunca comi E pizza também Pizza é muito bom, né? Eu vou de pizza Escolho uma música de karaokê In My Feelings do Drake This is America Quem canta isso no karaokê? New Roos na doa ali pra eu gostei No Tears Left to Cry Que é bom pra quê? Pra você ficar gritando Que tem o Sainote da Ariana Grande Wannabe da Spice Girls Que é muito bom pra atacar suas amigas E ficar performando Love Lies Quem canta isso? In My Blood do Xamantes Tô em dúvida de doa ali Pra Ariana Grande ou Spice Girls Eu acho que eu vou de No Tears Left to Cry Porque no karaokê você quer o quê? Quer gritar Aí eu vou poder ficar fazendo um Sainote da Ariana Grande Quando tira uma selfie você Procure a melhor iluminação Tira uma e pronto Segue sempre o mesmo tema No caso eu tô sempre tirando com a mesma posição Quem me segue no Instagram sabe Tira centenas também muito eu Eu tiro cem fotos Edito três E não posto nenhuma no final Dá o seu melhor sorriso Dá uma geral na aparência Eu sorri com os olhos Eu acho que eu sou o do Procure A melhor iluminação Porque você pode ser a pessoa mais feia do mundo Seu celular pode ser ruim Mas se você tiver com uma iluminação boa A foto vai ficar boa E você vai ficar bonita Fica a dica menina Escolha uma sobremesa Waffles Cupcake Panquecas Cheesecake Sorvete Tiramisu Profiteroles Eu acho que eu nunca nem comi isso aqui É comida chique Fica uma curiosidade pra vocês Que se tem uma coisa que eu amo É sorvete Eu poderia comer sorvete Todas as refeições do dia Escolha um país para visitar Espanha Estados Unidos Malásia Mônaco Holanda Austrália Ou África do Sul Nunca fui pra nenhum desses países Eu nunca nem saí do Brasil Porém olhando pelas fotos Não sei Pelas fotos não dá pra saber muito bem Mas eu gostei da Austrália Parece ser legal Dá pra tirar várias fotinhas nesse mar Não sei se isso aqui é o mar Mas eu tiro lá mesmo Escolha um lanchinho Pipoca Fruta Haribo Chocolate Castanha Salgadinhos Ou pirulitos Ah apesar que eu gosto muito de salgadinho Eu acho que eu vou na pipoca Porque não tem nada melhor que comer Aquela pipoca com manteiga Oito pipoca com leite condensado Pipoca com chocolate Pipoca com comida com tudo Escolha uma casa Hummm Eu acho muito chique essas casas igual essa e essa Eu nunca escolherei essa casa aqui no meio do nada Parece casa de filme de terror Parece que alguém vai morrer Essa primeira casa também é bem bonitinha Essas duas aqui eu não gostei muito não Eu acho que eu vou Ah eu gostei muito dessa Eu acho a estética dela bonita Você tirou Vim A pilha de energia Quando alguém está triste Você sabe o jeito certo de alegrá-lo Você é exatamente motivado E definitivamente tem sonhos grandes Ah eu gostei dessa definição também A do dia também foi legal no começo E eu vi né meu namorado também Desculpa de Kuk E pra terminar Nada melhor que um amigo Pra ficar fofocando Qual seria seu melhor amigo no BTS? Descubra quem será seu melhor amigo Desde crianças Sua cor preferida Preto, branco, azul, rosa ou roxo? Eu gosto muito de rosa E preto e azul Eu acho que eu vou votar em rosa Apesar que eu gosto muito de todas as tonalidades do azul Eu acho que o rosa é uma cor mais bonita Eu amo aquele rosinha pastel Aquele rosa choque Comida preferida Ah eu acho que vou de frango e alimentos gordurosos Porque pizza é um alimento gorduroso Então se encaixa aí Escolhe uma flor Plúmera alba Lírio amarelo Crisântemo roxo Flor de lótus Copo de leite Nem sabia que isso aqui era uma flor não A gente pede pra sua mãe Mãe me vê um copo de leite Ela traz uma florzinha pra tu Culipa vermelha O amor perfeito Nossa é o meu nome dessa flor? Eu acho que eu vou de flor de lótus Eu tô falando que eu amo rosa Olha como é bonita essa flor Dia ou noite Noite com certeza Por mim eu poderia viver nessa escuridão Que a noite Eu amo noite Não sei porquê Você é otimista Realista Pessimista Com certeza Então meu melhor amigo é o Jim O amigo mais lindo do mundo Vai ser ele que vai cozinhar Aquela comida de dar água na boca Ele vai te ajudar na escola Casa inimiga Ai Jim Então amigos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então deixe seu gostei Se vocês querem mais conteúdo de Kpop Aqui no canal Vamos tentar bater uma meta aí De 10 mil likes Pra trazer mais vídeos de BTS também Então clica na batatinha Que vai estar aparecendo aqui Pra você ficar inscrito E receber mais conteúdo de Kpop E eu acho que vejo você No próximo vídeo E tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o batata Ficar famosinho